Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é deste barradinho, um barradinho feito com quatro carreiras. Bem fácil e econômico. Nem fica muito pequeno e nem muito grande. Os espaços do caseado é contado com múltiplos de seis. Cada motivo utiliza seis espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, é só contar de seis em seis espaços até o final do pano. Vou utilizar pra fazer a amostra deste barradinho. Essa linha da Anne na cor mesclada e uma agulha 1.75. Essa linha, ela tem o tex 295, mas pode ser utilizado qualquer linha pra fazer este barradinho. Um pano de amostra com os 12 espaços. Esse caseado eu fiz com três correntinhas, que as minhas correntinhas são bem pequenas. Quem tiver a correntinha maior, pode fazer com duas correntinhas, que vai ser colocado apenas dois pontos altos dentro do espaço. Então, eu fiz aqui pelo lado da frente o caseado, e vou virar atrás pra fazer a primeira carreira. Quem não souber fazer esse caseado, já tem passo a passo no canal. Virei aqui atrás, prendi a linha aqui nesse ponto baixo aqui do canto. Venho no mesmo espaço, venho no mesmo espaço, e vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e duas de espaço. Faço uma laçada, pulo esse espaço, e aqui no ponto, eu faço um ponto alto. Dentro do segundo espaço, faço dois pontos altos, no ponto do caseado, um ponto alto. Então, fiz um quadradinho vazio, e quatro pontos altos no segundo espaço. Agora, vou fazer dois quadradinhos vazios. Faço duas correntinhas, pulo o espaço, no ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo o espaço, no ponto, um ponto alto. Fiz os dois quadradinhos, vou fazer um quadradinho com os pontos altos. Dois pontos altos no espaço, e um em cima do ponto. Vou fazer os dois quadradinhos vazio. Duas correntinhas, e um ponto alto no ponto. Faço agora, um quadradinho com os pontos altos. Cheguei no final da carreira, vou terminar com um quadradinho vazio. Faço duas correntinhas, e um ponto alto aqui no ponto baixo do canto. Ficou assim essa primeira carreira aqui atrás. Vou virar na frente. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto, e duas de espaço. Vem em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto ponto alto, um ponto alto. E essa é a segunda carreira. Só que eu vou fazer a segunda, e a terceira, e a quarta carreira junto. Então, aqui, em cima aqui desse quarto ponto, eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou virar. Virei, nesse quarto ponto alto, eu faço um ponto baixo. Fiquei com essa argolinha. Faço uma, duas correntinhas. E nessa terceira correntinha, dessas cinco que eu subi no início, eu faço um ponto baixo. Viro. E essas correntinhas, eu vou utilizar como se fosse dois pontos altos. Dentro do espaço, eu vou fazer mais oito pontos altos. Aliás, eu tinha dois pontos altos no início, fiz sete dentro do espaço. E vou fazer um ponto alto aqui em cima desse quarto ponto alto. Então, eu fiquei com o total de dez pontos altos. Fiz o ponto alto em cima do quarto ponto alto. Faço a laçada e venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E faço um ponto alto sobre ponto alto. Vou ficar com os quatro pontos altos. Deixa eu mostrar como ficou até aqui. Nesse quarto ponto alto, já vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vou virar. E aqui no quarto ponto alto, eu faço um ponto alto. Ponto alto, ponto baixo, aliás. Fiquei com a argolinha. Faço duas correntinhas. E nesse ponto alto que está aqui do lado desse primeiro motivo, eu faço um ponto baixo. Ficando assim aqui atrás. Viro. Viro. Essas duas correntinhas. Essas correntinhas já são meus dois primeiros pontos altos. E eu vou fazer mais três. Um. Dois. Três pontos altos. Ok? Com cinco. Vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou virar. Vou contar um, dois, três. No quarto ponto alto, eu faço um ponto baixo. E no quinto ponto alto, um ponto baixo. Então, ficou assim aqui atrás, essa alcinha. Agora, vou virar na frente. Pra fazer essa parte aqui. Que é a quarta carreira. Então, virei na frente e faço uma laçada. E aqui dentro desse espaço, eu vou fazer nove pontos altos. Então, é nove dentro do espaço. Um. Dois. Já completei os nove pontos altos dentro do espaço. E ficou assim. Agora, não faço correntinhas. Venho em cima desse quinto ponto alto, que eu deixei aqui começado. E faço um ponto baixíssimo. Tem que ser ponto baixíssimo, porque não pode ficar espaço aqui. Entre esses cinco pontos altos e esses cinco que eu vou fazer do lado. Então, fiz o ponto baixíssimo. Faço a laçada e faço mais cinco pontos altos. Faço quatro no espaço. E faço o quinto ponto alto aqui em cima desse quarto ponto alto aqui da base. Ficando desse jeito. Fiz o quinto ponto alto aqui no quarto ponto alto da base. Já faço a laçada e venho aqui nesse ponto alto. Pulo esse primeiro quadradinho. Venho no ponto alto e faço um ponto alto. Então, terminei aqui o primeiro motivo. Para fazer o segundo, vou fazer duas correntinhas de espaço. E um ponto alto em cima do ponto alto. Fazendo aqui mais um quadradinho, porque esse quadradinho que eu fiz aqui foi quando eu desci com os pontos altos. Faço ponto alto sobre ponto alto nos quatro pontos altos. E já subo cinco correntinhas. E viro. No quarto ponto alto, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas e aqui nesse ponto alto, faço um ponto baixo. Ficando assim aqui atrás. Vou virar. Tenho dois pontos altos aqui no início. Vou fazer... Sete dentro do espaço. E vou fazer o último aqui em cima desse quarto ponto. Faço sete, faço mais um e fico com dez. Com esses dois do início. Então, já vou fazer o décimo ponto aqui em cima do quarto ponto da base. Faço a laçada e nesse ponto alto, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. E aqui nesses quatro pontos altos, eu faço ponto alto sobre ponto alto. Fiz os quatro pontos altos, subi as cinco correntinhas e vou virar. No quarto ponto alto, faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo aqui nesse ponto alto. Viro. Essas correntinhas já são os dois pontos altos e eu faço mais três. E fico com cinco. Então, essa é a segunda parte. Aqui eu vou subir as cinco correntinhas. E vou virar. Conto um, dois, três. No quarto ponto alto, um ponto baixo. No quinto ponto alto, um ponto baixo. Ou assim, aqui atrás. Viro. Desse ponto baixo, eu faço a laçada e venho aqui dentro desse espaço e faço nove pontos altos. Fiz os nove pontos altos. Vem em cima agora desse quinto ponto alto aqui da carreira anterior e faço o ponto baixíssimo. E vou fazer o ponto baixíssimo. Ficando assim. Fiz o ponto baixíssimo, faço a laçada, faço quatro pontos altos dentro do espaço. E vou fazer o quinto ponto alto, que eu tenho que ficar com dez, aqui em cima desse quarto ponto alto da base. E vou fazer o quinto ponto alto. Fiz o quinto ponto alto no quarto ponto alto da base. Já faço a laçada e venho nessa terceira correntinha. Dessas cinco aqui do lado. Eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Vou cortar a linha. E arremato aqui a carreira e termino aqui o segundo motivo. Então, eu fiz dois aqui na amostra. A partir desses dois, é só fazer em um pano maior. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E até o próximo vídeo.